Número 11, carro telefone. Um homem de Massachusetts, que gosta de telefones desde criança, transformou um Fusca da década de 1970 em um telefone maciço e dirigível, considerado um dos carros mais exclusivos do mundo. Howard Davis disse ao WCVBS Chronicle que se interessa por telefones desde os 9 anos de idade. O proprietário da Datel Communications em Avon disse que levou sua paixão para o próximo nível na década de 1970. Davis disse que comprou um carro velho, desmontou até as rodas e começou a construir um telefone do zero. Ele perdurou como um dos 10 carros mais exclusivos do mundo, disse ele ao Chronicle. O enorme, telefone do carro tem quase tudo o que você esperaria encontrar em um veículo normal. Tem todos os recursos de segurança, tudo o que um carro normal teria, exceto quando você toca a buzina, toca, não apita, toca, disse Davis. O carro também está sem odometro, então ele não pode dizer quantos quilômetros o veículo percorreu nos últimos 40 anos. Davis disse que dirigiu o veículo pelos Estados Unidos algumas vezes, mas tende a mantê-lo na cidade. Nunca fui parado por algum motivo, não sei porquê. Nunca fui parado dirigindo na estrada, disse Davis. As pessoas costumavam ter carros únicos, nos anos 1950, e no início dos anos 60, então tudo ficou simples e mundano, então poder dirigir com um telefone gigante é muito divertido.